Vida e Saúde já está de volta, agora a gente vai falar um pouquinho sobre correção de postura. Você sabe o que é o RPG? Muito bem, doutor Fábio Boldrini, ele é fisioterapeuta, parceiro do Vida e Saúde, bem-vindo mais uma vez, viu Fábio? Obrigado, Tânia. Fábio, essa técnica é muito usada na fisioterapia e eu gostaria de entender, vamos do começo, o que é o RPG? O RPG significa, da sigla, reeducação postural global. Hoje no mercado, inclusive, tem uma série de outras nomenclaturas, porque o RPG é de um autor específico e aí foram criando algumas alternativas, mesmo porque entendiam que não era só com aquele objetivo, teriam outros objetivos e aí foram criando outros nomes. Por exemplo, o que eu tenho o curso e aplico nos pacientes, chama RPG RPM. Que é, reeducação postural global pelo reequilíbrio proprioceptivo e muscular. O nome parece meio complexo, né? Mas é justamente porque tem uma vertente um pouco diferente. A gente acredita que além da postura, da alteração postural, também tem uma grande alteração de percepção corporal e propriocepção significa a percepção do corpo no espaço. Então, por isso que tem esse nome um pouquinho mais diferente. Entendi. O RPG é indicado pra quê, Fábio? Vou te falar que 99,9% pra alteração postural. Todos os pacientes que procuram uma clínica ou um fisioterapeuta pra fazer RPG é porque tem alguma alteração postural. E essa alteração postural, ela pode ser simplesmente estética. Então, ah, eu me acho muito torto ou eu tô percebendo que minha postura está errada, mas não tem dor. Ou pode ser patológico. Se é um paciente que tem uma escoliose, que é aquela alteração nos três planos, né? E dores em geral na região lombar, cervical, torácica. O especialista, o ortopedista também acaba indicando muito esse tipo de tratamento pras disfunções de postura. Sim. Eu diria que é o carro-chefe. Hoje tem outras técnicas que trabalham com postura. Tem o Rolf, que é uma técnica de liberação miofacial, que é muito legal e é super recente. O próprio Pilates também tem ganhado muito espaço no trabalho de prevenção e tratamento de postura. Mas o RPG ainda, por ser um pouco mais antigo e apresentar excelentes resultados, é o mais indicado. Como é que é feito o RPG? Do que consiste essa técnica? O RPG é assim, no início se faz uma avaliação e a gente vai determinar qual é o tipo de postura que esse paciente tem. Vou dar um exemplo. Nós temos basicamente dois tipos. O tipo em fechamento e em abertura. O fechamento são aqueles pacientes que geralmente tem aquele padrão... Mais encurvado. Exatamente. Em abertura é o contrário. O peito um pouco mais estufado. Então, dentro da avaliação eu determino o tipo de postura. Por quê? Dependendo da postura, eu tenho uma execução diferente. Se você tem o tipo fechado, eu tenho posturas específicas para isso. E aberta também. Mas são alongamentos? São estiramentos? Como é que é feito isso? São posturas, por exemplo, deitado, com o joelho um pouquinho dobrado, sempre mantendo a palma da mão voltada para o teto. E aí o terapeuta vai ajustando a postura para deixar de uma maneira simétrica, alinhada. Então, a ideia do RPG é manter sempre o alinhamento postural. Deixa sempre o abdome contraído. E aí pode ser então deitado, pode ser sentado. E evolui, que é o mais difícil para em pé. Encostado numa parede. Então, a gente vai evoluindo dentro das posturas. Mas sempre, na hora da execução da técnica, abdome contraído e alinhamento postural. Se eu tenho esse bom alinhamento, eu vou dificultando essa técnica até chegar no momento que o paciente se sente bem, se sente alinhado, né? Ou diminui o quadro de dor. Dá para fazer RPG em casa? Talvez você esteja pensando. A gente já propôs muitos exercícios aqui com saquinho de feijão, no sofá, na cadeira, no escritório do trabalho. O RPG, dá para ser feito em casa também? Infelizmente, não. É uma técnica que depende exclusivamente do terapeuta, porque ele precisa identificar essa assimetria. E muitas vezes o paciente não tem a percepção corporal. Na verdade, ele tem uma imagem corporal já construída, já constituída. Que não está certa, mas para ele está certo. Então, o terapeuta sabendo identificar isso, consegue promover os alinhamentos. Então, depende exclusivamente desse feedback que o paciente passa para o terapeuta na hora da intervenção. As sessões de RPG, elas têm uma duração de quanto tempo, mais ou menos? E quantas sessões são necessárias para a gente já começar a ver melhora? Geralmente, de 45 a 1 hora, a sessão de RPG. E ela não é feita diariamente como uma sessão convencional de fisioterapia. Por que, Fábio? O tipo de intervenção que você propõe não mexe só com o sistema esquelético. Nós vemos várias respostas sistêmicas. Tem pacientes que têm crise de choro, de riso, pode ter diarreia, náusea. Então, promove uma série de alterações sistêmicas. Além disso, a gente precisa de um tempo para o corpo absorver aquela informação postural, aquele alinhamento. Deixa um tempo ele sobre a técnica que a gente colocou e depois a gente reavalia. Então, não pode ser imediatista. Porque a postura também não responde assim. Você precisa de um tempo prolongado de estímulo. Para o corpo ir memorizando aquela postura. Exatamente. É treino. É um treino postural. Então, se faz uma hora, geralmente, uma vez por semana. Em quadros muito avançados e graves de alteração postural ou de dor, até duas vezes é indicado. Mas mais que isso, não. Agora, um paciente que, de repente, foi fazer o RPG por indicação do especialista e acabou tendo uma dessas reações. Ou choro, ou riso, mas uma resposta dessa. Ele pode se preocupar e falar, nossa, eu estou realmente bagunçado. É normal esse tipo de resposta? Por que que acontece? Pode acontecer. Eu acho muito importante o terapeuta avisar na primeira sessão. Então, quando o paciente chega para mim, eu geralmente falo... E, é claro, depende de cada caso, né, Fábio? Exatamente. Tem muitos pacientes que não têm nenhuma alteração sistêmica. Mas, como eu tenho um percentual que tem a possibilidade, então, sempre que ele chega ao consultório, olha, vai fazer um trabalho postural, pode ser que aconteça isso ou aquilo. E o paciente fica mais seguro. Se acontecer, não tem problema. Ele sabe que ele está dentro da normalidade. Quem é que pode fazer RPG? Quem está habilitado a ajudar nessa correção? A técnica de RPG é realizada por fisioterapeuta. Educador físico não está habilitado? Não. Inclusive, outras técnicas, por exemplo, pilates, hoje tem muita discussão dentro dos conselhos regionais de fisioterapia e educação física, porque é uma técnica que meio que pertence aos dois, mas, em algumas situações, o educador físico é até mais habilitado do que o fisioterapeuta. Então, tem uma certa rixa, né? Mas o RPG é pelo fisioterapeuta a execução. Tá. Existe alguma restrição, Fábio? Existem pessoas que não deveriam utilizar essa técnica? Dificilmente tem restrição. A restrição que eu acho mais importante é, é muito grave essa alteração postural. Tem pacientes que não têm condição, muitas vezes, de fazer. Porque durante a execução do RPG, você precisa ficar naquela postura entre 20 e 30 minutos estático. E tem pacientes que não têm condições de fazer isso. Então, o terapeuta precisa identificar a capacidade de força, de percepção corporal e ver se ele consegue realizar a técnica. E aí, geralmente, a gente divide isso, vai treinando de pouquinho em pouquinho até conseguir executar. Mas, por exemplo, tem uma doença que se chama espondilite anquilosante. É uma doença que traz uma restrição na coluna muito grave, muito intensa. E submeter esse paciente, por exemplo, ao tratamento do RPG, pode ser até mais doloroso do que submeter uma técnica, por exemplo, de hidroterapia, que seria muito mais efetivo para o tipo de problema desse paciente. Menos, talvez, invasivo, menos angustiante. É um tratamento, o RPG, ele não é um tratamento assim, ai, que delícia. É um tratamento que cansa. Então, para quem estiver assistindo... Apesar de ficar na mesma posição, então o fisioterapeuta vai lá, regula, ele coloca na mesma posição, mas cansa, porque às vezes vai gerar uma rotação, alguma coisa que vai gerar um pouquinho de dor. Você precisa da contração muscular o tempo inteiro. Então, essa contração cansa. Então, tem paciente que sai suado, nossa, parece que eu vim para a academia. E é uma verdade. Então, dependendo do paciente, da gravidade, se for uma lesão muito avançada, tem que tomar um pouco de cuidado. Tá. O RPG, ele traz resultados. A gente tinha perguntado naquela hora da duração, né? Mas quantas sessões são necessárias para se corrigir um problema? Isso é muito variável, depende muito da lesão. Mas eu posso dizer que com 10 sessões, esse paciente precisa ter, pelo menos, uma percepção do corpo diferente do que ele tinha. Com 10 sessões já é o suficiente. A gente fala em quase 3 meses de tratamento. Olha, é bastante tempo. É. Então, ele precisa, já nesse tempo... E tem que ser uma vez por semana. Não dá para ser muito espaçado também, porque senão o corpo vai esquecendo. Exatamente. Geralmente, no final, o que a gente faz? Aí vai espaçando para ver se aquele ajuste permanece, mesmo depois de uns 15 dias. Certo. Aí é sinal que ele realmente adquiriu aquela imagem corporal. Mas é muito variável, depende da lesão. Uma última dúvida, Fabio. Existem pessoas... Hoje em dia, a gente está estimulando muito a prática de atividade física, e a gente acaba sempre falando para as pessoas, e tentando colocar isso em prática também, a atividade que dá mais prazer. Então, às vezes é uma natação, às vezes é o pilates, às vezes é a bicicleta, corrida. Dá para fazer o RPG junto com essas outras atividades? Tem uma melhora quando há uma outra atividade associada? O que você tem visto? Essa pergunta é fantástica, porque, como a gente comentou antes, que eu tenho uma resposta esquelética, musculoesquelética, mas também sistêmica. Essa técnica, ela produz uma alteração no tônus muscular. O tônus muscular, para quem não sabe, que está em casa, é o grau de contração mínimo que a gente tem, mesmo sentado, deitado e em pé. E ela promove essa alteração, justamente para tentar depois promover esse bom alinhamento. Se você fizer o RPG antes, hoje, por exemplo, e for fazer logo depois um treino intenso, ou algo que você não faça normalmente, ou jogar bola, você pode ter grandes prejuízos, você pode inclusive desencadear uma lesão. Olha só! Então, o ideal é que você consiga fazer o RPG em dias, que você dê dois, três dias, mas que seja sempre mais ou menos o que você realiza naquele dia. Não pode ser nada... Não fazer grandes, grandes... Ah, agora eu estou fazendo RPG, vou colocar minha vida em dia. Tudo que não jogou de bola, vai jogar naquele dia. Naquele dia, não pode. Então, a gente sempre pergunta para o paciente, qual é a sua rotina? Minha rotina é jogar bola no sábado, eu não vou fazer RPG nele na sexta, vou fazer na quarta, na terça-feira. E aí, ele mantém aquela semana com as mesmas atividades, sem oscilação de intensidade, e ele faz a prática esportiva depois de uns três, quatro dias. Tá certo! O pilates não vai interferir, por exemplo, no RPG? Não, não interfere. Usando essa regrinha, né? De não fazer no mesmo dia, mas assim, associada à prática, a gente, de repente, coloca lá uma vez por semana, o RPG acaba entrando também, mas não no mesmo dia. O pilates, eu considero um complemento do atendimento. Eu tenho paciente que chega para fazer RPG comigo e eu não indico RPG, eu indico já passar para o pilates. Então, dependendo do tipo de percepção que ele tem, da capacidade de força, e por ser o pilates um pouco mais dinâmico do que o RPG, ele fica um pouco mais agradável, e o paciente até acredita que seja uma atividade física, e é uma atividade física. Então, dependendo do paciente, vai para o RPG e combina com o pilates, ou só o RPG para começar o trabalho postural, ou ele vai já direto para o pilates e tem uma prática mais dinâmica. Tá certo. Fábio Boldrini está sempre trazendo esclarecimentos aqui, muito importantes. Obrigada, viu, Fábio? Obrigado a vocês. E você que acha que está com alguma coisa estranha aí, não está se movimentando direito, não está sentindo muita dor, não se acostuma com isso não. Vai atrás de um especialista, vai atrás de resolver esse assunto, porque Deus quer que você tenha mais qualidade de vida. E você vai ser muito mais feliz se você buscar a plenitude também na sua saúde em geral. Vamos para um rápido intervalo. Na volta vai ter empanado por aqui, empanado de bife vegetal. Não sai daí que a gente já volta. Obrigada. 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 Obrigada.